Eu acredito Que infelizmente não estão São vulneráveis a queda Tem que estar firme e forte Portando a armadura integridade Que suporte ao último grau de tortura E acreditar viamente é sobretudo Não ter dúvidas Entra no combate sempre disposto a luta Ser capacitado gladiador das ruas Enfrenta as batalhas de forma severa e crua E o problema é que na sequência O mal entra em cena Então covarde um batalhão É vida plena Alcançada quando a guerra Fica a pena A conquista de mais emblema Tantos covardes que se rendem Optam pelo fracasso Eles são os fracos que por Deus são capacitados Eles assistem A volta pra casa dos nobres Que confiando no Senhor enfrentaram e venceram a morte A chave da vitória Então somente acreditar Então saibam em quem confiar E por favor não baixar Seja polivalente e consequentemente Enfim Se Deus disse tá dito e sendo assim Eu acredito Eu acredito Mesmo com os algemas nas mãos Mesmo com os pés no chão O Senhor é por mim Eu acredito Mesmo o seu falha missão Eu acredito O Senhor é por mim Eu acredito Mesmo no vale das sombras Entre tiros bombas O Senhor me traz a paz Mesmo em meio ao mal que ronda Paz estando em coma Aquele que é fiel não cai A fé É a certeza do que não se vê E crer É a atitude para se vencer Querer Não ter demais pra não se corromper Pois cê conhece de verdade o homem Quando ele tá no poder Eu acredito sim Em um futuro melhor Ver a pivetada longe dos conflitos e dos melhores Poder soltar uma pipa no campinho de terra só Com a convicção Que a vida não podia tá melhor Mas muitos são Os que vão Corpo são Os que voltam Na missão de ladrão Draga, capuz e escolta Na função Motivado apenas por uma revolta Coração Calejado pelo sentimento A porta Isso é sustentar a dor A ausência de amor Lágrimas rolam no voo Só até Jesus chorou Mas tem que ser forte Em meio a tudo isso Lutar Por igualdade Honrar Seu compromisso Tipo gladiador na arena Que não quer perder Dá o sangue Dá a vida Pra jamais se corromper Seu ideal É incorruptível Um plano infalível Acreditar em Deus O supremo invisível Eu acredito Mesmo que eu falhar nos mãos Os rumos para o chão O Senhor é por mim Eu acredito O seu falha de som Só é bem do lugar O Senhor é por mim Eu acredito Mesmo no vale das sombras Entre tiros bombas O Senhor me traz A paz Mesmo em meio A mal que ronda A paz Estando em coma Aquele que é fiel Não cai Aquele que é fiel Não cai Não cai Não cai Não cai